Oi pessoal, tudo bem? Como sabem, eu estou chegando. Queria muito que tivesse o chá pra comemorar minha chegada, mas não podemos nos reunir por conta do Covid. Os malucos do papai e da mamãe não vão deixar passar batido. Vou fazer um chá drive-thru. Funcionará assim. Todos que forem participar avisarão o papai e a mamãe. No dia 13 de setembro passarão no endereço o Ornesto Diamantino 713 na casa da vovó Maria. E estaremos lá esperando por vocês com um kit de gostosuras para o comer e o conforto da casa de vocês. Livre de aglomerações. Um beijo Cecília.